Segundo bloco do programa e eu continuo com o quadro Você Mais Fashion. Vários acessórios se destacaram durante os desfiles internacionais, mas dois em especial estão super em alta. Os brincos grandes e os braceletes. Os acessórios tomaram lugar de protagonistas das semanas de moda. Então, se você quiser arrasar no look, aposte nos brincos grandes e nos braceletes. A história dos brincos tem início por volta de 2.500 a.C. Seja como sinal de riqueza ou objeto de identificação cultural, eles são uma importante informação de moda no seu look. Em meados do século XX, os brincos ganharam força total e com diferentes formas, tamanhos e pesos. Atualmente, são indispensáveis, desde as produções mais simples às mais sofisticadas. Outro acessório que ganhou grande destaque foi o bracelete, especialmente os de acrílico e transparentes e os nada discretos, enfeitados com correntes e pedras. O bracelete começou a ser usado no Egito Antigo há séculos e séculos atrás. O acessório era usado como uma representação do Renascimento e, por isso, muito utilizado nas mumificações. Eles também representavam a alta sociedade. A realeza usava um bracelete em cada braço, como símbolo de sua riqueza e poder. O acessório entrou para o mundo da moda na década de 30, quando Chanel, aliada ao designer de joias Duque de Verdura, lançou o bracelete Cruz de Malta. Desde então, a peça já apareceu em figurinos de filmes e novelas, em visuais de celebridades e em fashionistas nas ruas. Então, quando falamos do acessório para a primavera e verão, vamos investir nos brincos grandes e nos braceletes. Olha, aqui nós temos alguns modelos no nosso segundo mood board, porque um só já está pouco. O primeiro bracelete aqui, vocês podem ver, adornado com pérolas. Ela aqui está usando dois, olha, um em cada braço. Temos também, aqui, ela está com todas as tendências, né? Que é o brinco grande, o brinco comprido e o bracelete. Sendo que, a gente sempre fala, ah, vamos evitar usar um brinco muito grande, com um colar muito grande, com muita pulseira. Nesse caso, por que que está legal? Porque o bracelete fica longe do brinco, ok? Então, ela pode investir realmente no brinco grande e no bracelete. Não, que fica bem legal. Não vamos falar que, ah, fica certo e errado, porque isso a gente já não fala mais em consultoria, ok? Na verdade, a gente hoje pode usar o que quiser, mas o bom senso sempre deve prevalecer. Então, se você está usando um acessório grande aqui, na parte de cima, no rosto, por isso a gente pede, ah, está com um brinco grande? Evita colar grande, porque realmente fica bem exagerado. Mas, no caso dela, ela está com um brinco grande e com um bracelete que fica distante, ok? Com essa distância, fica bem legal. As joias também, ó, os brincos grandes também, joias, não só em acessórios, bijuterias, perdão. Aqui, ó, é esse de bolas, está super em alta. Inclusive, essas bolas como detalhes de sapatos e flats, nós vamos ver na Petra Manzoli que já tem sapatos com essa pegada, com esse detalhe. Aqui também, outro tipo de bracelete, de folhas, remetendo à natureza. No último desfile da Chanel, no Paris Fashion Week, as pérolas, como sempre, né? Pérolas de Chanel andam sempre juntas, mas, olha, o bracelete de pérolas, desse lado, ela já usou pulseiras, muitas pulseiras, mas o bracelete de pérolas também muito em alta. Outro também que vocês vão usar bastante, principalmente durante o verão, tá? Fica bem legal com os looks de praia, os de acrílico, pulseiras e braceletes, ó, juntos, coloridos, ou os transparentes, como eu falei. Ok? E aí, gostaram das dicas? Então, não saiam daí, que no próximo bloco, nós vamos mostrar um pouquinho do que aconteceu no Minas Trend. Tchau. Tchau. Tchau.